Mas por que cabalaram votos ministros como Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso? Tem alguma coisa estranha, por que eles não queriam voto impresso? Prisco, a coisa é mais intrigante ainda. Em 2015, eu defendi que esta emenda, a emenda do voto impresso naquela caixinha de plástico para a auditabilidade do voto por amostragem, essa emenda era do Jair Bolsonaro, deputado federal. Dilma vetou. Eu orientei a votação na Câmara, ainda provoquei o pessoal do PT, porque o PDT já defendia a auditabilidade dos votos. O Deleuel Brizola, pelos traumas de 1982, quando a Proconsult, lembra, fraudou o cúmplito dos votos. A Globo e o Roberto Marinho juntos. Com os traumas de 1982, o Brizola sempre achou que o voto tinha que ser auditável. Ele era engenheiro, inteligente, meu amigo. Ele não queria nem voto, nem apuração manual, mas ele queria auditabilidade por amostragem. Até porque o engenheiro sabe que quando ele faz uma memória de cálculo de quanto de aço precisa aquela ponte, ou aquela viga, ou aquele pilar, tem que fazer uma memória de cálculo para auditar por que aquele engenheiro previu, calculista. Lembra do Twing, nosso cérebro Twing aqui de Florianópolis, Calafatás, que eram os grandes calculistas, o Dario Pedeireiros, que é da sua idade, os que calculavam, essa vai ter um vergalhão de uma polegada. Por quê? Porque ele faz uma memória de cálculo. Se errar, fica a memória de cálculo para ser auditada. A fundamentação do voto do juiz, tudo é auditável. Por que que pegam o passaporte do Bolsonaro? Há algum risco dele fugir? Tem que fundamentar o voto. E é pela fundamentação do voto, inexistente a fundamentação, que o passaporte vai ser devolvido. Não é pela arbitrariedade. Então, não foi Deus que votou nem que apurou. Nós já tivemos a adoração da urna eletrônica aqui, numa unidade de diplomação. A urna eletrônica é um instrumento que tem que ser aperfeiçoado. O que é que falta? Falta a auditabilidade. O tribunal se insurgiu quando eu pedi. Foram oito assessores da secretaria de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, discutir a emenda do Bolsonaro. O Bolsonaro o levou, entre aspas, defensor da ideia dele. Até não tinha muito recurso didático, mas tinha conteúdo. Passou, presidente da comissão da mini-reforma, era o Marcelo Castro, hoje senador. Foi para o plenário aprovado de uma vetor. No dia da votação do veto, eu ainda provoquei o pessoal do PT, agora retomando o assunto. Olha, essa proposta de emenda é do deputado Bolsonaro, que está aqui ao meu lado. O PT, sabe? Mesmo assim, votaram pela derrubada do veto. Foi um escândalo a votação. Por quê? Porque a auditabilidade, pura amostragem, dá confiança. 100% de confiança, não, mas liquida com a desconfiança de você não saber se a máquina registrou o voto que você apertou. Ainda tem, mesmo tendo isso, mas será que não me trocaram de papel? Sempre vai ter uma desconfiança. Mas é uma desconfiança residual. Quer dizer, fica criado um instrumento de avaliação. Eu abro aqui, conto e confiro por amostragem. Isso se faz na Índia, já se fez no Paraguai. E aqui não pode fazer porque não pode lançar dúvidas sobre o nosso sistema eleitoral. Não é sobre o sistema. Nós estamos pedindo para aprimorar com o quê? Com a auditabilidade do voto, como em qualquer hábito. Quando o jornalista escreve fulano fez isso, tem que prestar contas. Quando o político afirma, tem que prestar contas. Quando o juiz decide, tem que fundamentar. A procuradoria, quando pede alguma providência, tem que fundamentar. E o voto, o voto é secreto, eu decidi, está encerrado, mas eu quero é saber se o que eu decidi e marquei está registrado para ser auditado. Mesmo que seja por amostragem. Ninguém vai auditar 140 milhões de votos ou 1 bilhão de votos, como na Índia. Mas, pelo menos, por amostragem. Eu acho que essa não tem uma boa explicação. Por que não aceitam? Logo, começa a haver as ilhações. Deve ser para fazer uma centralização de apuração, Prisco, como aconteceu aqui em 2020. Você lembra das eleições municipais? Houve um pane do presidente... O ataque hacker ao TSE. E houve o ataque ao TSE. Não foi bem sucedido, ninguém sabe. Agora, houve a centralização de votos. O então presidente do TRE, Fernando Carione, várias vezes alertou para isso. Pela lei, a apuração é regionalizada, é estadualizada. na transmissão você corre mais um risco, então a apuração é o estado. Não é que acabe com o risco, reduz o risco. E a unidade do voto complementar.